Fala meus queridos e minhas queridas, está começando mais um vídeo de Ragnarok Mobile aqui do canal Quem fala com vocês é o Marquinhos e você está no canal Como Jogar Bom, quero mostrar pra vocês hoje os buffs dos mapas, né? Isso é uma coisa muito bacana Cada mapa tem um buff diferenciado Houve um print que rolou aí nas redes sociais E eu vim fazer um vídeo sobre isso, sobre esses tais buffs dos mapas Bom, esses buffs são de acordo com a temperatura do mapa Ou seja, o estado climático do mapa Então, dependendo do estado climático, você recebe buffs exclusivos Durante aquele período que aquele mapa estiver com aquele buff Galera, coisa muito importante Essa dica já estava lá no nosso clube de membros há muitos dias, né? Resolvi fazer o vídeo somente agora Então, se você quer receber dicas exclusivas, trocar ideia com uma galera que está aprendendo do jogo E está evoluindo junto, venha participar aí do nosso clube de membros Nós temos Discord exclusivo, WhatsApp exclusivo Enfim, tem muita coisa Tem um botãozinho aí Seja membro, então seja membro Acho que você vai gostar pra caramba Bom, voltando aqui ao foco do vídeo Vamos ver como funciona essa parada dos buffs dos mapas Então, olha aqui Eu estou no mapa de Lighthouse E aqui, olha como está o estado climático Ensolarado Ensolarado não me dá merda nenhuma Ok, tudo bem Agora, vamos fazer um teste em outro mapa Vamos ver lá em Amarço Porque eu acabei de passar lá e vi que lá está com um bônus Do tipo chuvoso O clube está chuvoso, então ele me dá Move Speed mais 5% e velocidade de ataque mais 9.2 Como eu não sei qual é a velocidade de ataque aqui Porque eu não lembro Porque faz muito tempo que eu não jogo no China Vamos dar uma olhada aqui Eu estou com 102 de velocidade de movimento Sem bênção Ó, eu vou dar uma bênção Vamos ver pra quanto que vai Porque eu preciso correr, né, pra chegar lá 132 de velocidade de movimento Agora, vamos lá pra Amarço Eu vou lá pra Amarço Pra mostrar pra vocês na prática como isso funciona Eu vou deixar o print aí na tela Tá, pra que vocês vejam como é que funciona isso Então eu vou clicar aqui No boneco maluco aqui E vamos pra Amarço Vocês viram que eu estou com 132 de velocidade de movimento Então eu cheguei aqui em Amarço Não, cheguei na torre Cheguei na torre e aqui não tem clima nenhum É, cortou o clima na verdade, né Por que eu vazar daqui? Meu Deus, o que eu fiz? Cortou o clima Tá bom Ok Bom, deixa eu telar aqui de novo Agora qual que é a Amarço aqui, meu Deus do céu Deve ser esse aqui Vamos, vamos, bem tranquilo Bem tranquilo, vamos ver aqui Eu estava com 132 de velocidade de movimento Opa, chegamos em Amarço E aqui o clima está chuvoso Chuvoso Então, de acordo com o nosso print aqui Clima do chuvoso vai dar Move Speed mais 5% Velocidade de ataque mais 9.2% Olha aqui, ó De 132 foi pra 137 Então isso é real, isso funciona E acredito que em breve será implementado aí nos servidores VR Sempre respeitando aquela ideia de Primeiro vem para o servidor chinês Que já foi implementado isso Depois vem para o servidor CIA E depois para o servidor BR, tá? Então eu vou deixar o print agora aí na tela Passando devagarzinho pra que vocês vejam O que cada bônus dá E é claro, pra que você possa usufruir dessa dica Então galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram, não se esqueçam Ajude o canal Pô, fazendo vídeo pra vocês aí Todo santo dia Vídeo de novidade Vídeo de coisa bacana Então deixe seu like Compartilhe o vídeo Se inscreva no canal Pra continuar motivando aí E é claro, faça parte dessa história aqui do canal Tá bom? Um grande abraço Até a próxima Valeu, fui! Tchau